Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos abrir o seu caderninho e tirar de lá duas mensagens que foram escritas pra nós. Uma pela Ana, que tem apenas 15 anos, e outra do Marcelo Frade, que não mandou a idade. O legal dessa conversa aqui entre a Ana e o Marcelo Frade é que um vai ajudar o outro. Achei muito legal quando eu tava lendo essas perguntas, que as pessoas enviam e vi que tinha algumas respostas. Até mesmo no e-mail da CBN. Bom, é o seguinte, a Ana, que tem 15 anos, tem algumas dúvidas sobre como identificar seu potencial. Que aliás é uma dúvida muito comum. Constantemente jovens e pessoas não tão jovens me perguntam sobre isso. O Marcelo Frade escreveu pra gente, contando uma maneira que ele encontrou de empregar o seu talento numa causa que tinha muito mais significado pra ele do que o trabalho que ele fazia. E assim, acabou se surpreendendo com o alcance que aquele talento tinha. Olha que legal a história, Milton. Ele é publicitário e começou a fazer um trabalho voluntário em uma ONG que une grupos de pessoas que se fantasiam de palhaço pra levar a alegria a hospitais. Certo? É um trabalho e são projetos que já acontecem em diferentes frentes. E é super interessante com resultados maravilhosos. Exato. Essa iniciativa é adotada por diversos grupos já, mas o Marcelo percebeu que essa ação não tinha a visibilidade que merecia. Então ele se serviu das suas habilidades em comunicação. Ele é publicitário, que ele sabia fazer muito bem. Pra criar um mecanismo de divulgação desse trabalho. E acabou envolvendo 40 pessoas nessa missão que ele próprio liderou. O resultado disso, Milton, foi um fenômeno de distribuição. Ou seja, com uma maior divulgação ele conseguiu replicar o modelo da ação e a ONG atingiu o número recorde de palhaços humanizadores no Brasil. E aí deixa eu entender o seguinte, de que maneira essa experiência aí ajuda o caso da Ana? A dica que fica pra Ana é que identificar o que você faz bem está relacionado também com o que você gosta de fazer, claro. Mas, com o que as pessoas dizem que você faz bem. Colocar isso, o que você gosta de fazer, a prova de desafios, como o que o Marcelo fez, mobilizando 40 pessoas em um projeto que ele criou, pode te ajudar a fazer perceber o alcance que seu talento tem. Então tem algumas coisas que você já gosta de fazer, que talvez você use ou não pro seu trabalho. Mas é legal procurar projetos paralelos. Colocar isso à prova. Colocar em outros contextos. E também colocar de uma maneira que você leva pra um limite que você não levava antes. E ver até que ponto você pode agregar. Perfeito, então. Assim, a Ana e o Marcelo se ajudaram e ajudaram a todos nós também. E você que está nos acompanhando, se você mandar uma mensagem aqui para cadernindabel.com.br, além de estar tirando uma dúvida sua, pode ter certeza, vai estar ajudando muitas outras pessoas que nos acompanham no dia a dia no caderninho. Bel, até amanhã. Até amanhã. Estamos esperando e-mails, hein? Tá certo. Um desafio legal é você sentar exatamente com essa pessoa que você acha que não te agregaria nada e de peito aberto deixar ela te ensinar alguma coisa. Eu tinha um amigo que tinha morado em Nova Iorque e falei pra ele, Matt, o nome dele é Matt, você tem como me ajudar? Eu vou ficar três dias em Nova Iorque. Eu adoraria conhecer alguém legal que você conheceu nesse mundo de empreendedorismo. Você tem como me conectar com alguém legal?